Bom dia meus amigos, olha aí se não é ela, sejam todos muito bem vindos ao canal solto bicho em Brasil, primeiro peixinho do dia, estamos numa pedra que é batata para ela, aí ó, garopeta, garopetinha, coisa linda galera, esse peixe aqui ó, é um dos peixes que eu acho mais bonito e mais gostoso de pescar na costeira, peixinho muito, muito, muito divertido, quando grande, dificilmente a gente consegue tirar, nesse tamanho aqui, ainda é tranquilo, vamos meter o bogo aqui que ela tem uma dentição, solta garotinha, tá bom então, não vai soltar, a gente usa os universitários aqui, aí ó, já explico para vocês do camarão, porque que eu estou usando essa cor, vou aproveitar primeiro aqui para soltar, vai garotinha, vem aqui ó, vai lá, vai embora, pessoal, quando vocês estiverem numa região de muita pedra, eu costumo usar o camarão vermelho, porque eu tenho o objetivo justamente pegar garopeta, ela gosta muito desse tipo de camarão, camarão vermelho ou que tenha cores parecidas com vermelho, roxo ou com glitter, tá, vermelho com glitter, funciona muito bem, não deu outra, foi bater na pedra, entrou uma garopeta, vamos lá, vamos atrás de mais quem diria esse friozinho dia 1º de, dia 2, né, de janeiro ai, seja um peixe, está na pedra, cara opa, cara, que não seja tartaruga ah, cara, será que é a tartaruga, mano? ai, não, cara, está com cara, bicho eu vou documentar essa porque galera, ou é um baita do peixão ai, cara, tem tudo para ser a tartaruga que eu estava olhando ela e longe é, cara, que caralho ai, ai, cara, não acredito que dia, hein, duas tartarugas já, uma mínima do Patrick ai, cara, não ai, moçada, bom, vamos tentar mostrar uma tartaruga para vocês cenas inéditas no canal Soulfish em Brasil vamos ver se não estourar, vou dar uma forçadinha aqui, né ah, vou cansar ai, olha ui, não é maior que a outra, cara ai, está virando a operação... nossa, é... turtle fishing nossa, cara ai, isso vai dar um trabalho, velho ai, olha o Shotokan aguentando tudo que pode cara, ô Patrick, quase que me ajudar, vai ter direito olha ai, pessoal para você que criava no aquário quando era pequenininho as tartarugas, ó acontece, pessoal, acontece aqui na nossa região tem muita tartaruga e as vezes você está pescando no parcero e acaba enroscando ela sempre pega pela... pela pata, pelo lado aqui mas está ai, ó o registro de uma tartaruga para vocês vamos mandar ela para a vida tem uns 10 quilos, né, Patrick? tem uns 10 quilos vai vai vambora valeu, pessoal, vamos lá pessoal, está batendo um peixinho miúdo bem ali no caraolho provavelmente ou é vermelho ou é um xerelete, um peixinho menor o que eu vou fazer vou substituir o camarão por uma isca que seja menor e mais chamativa para ele a gente utiliza muito o jumping jig para essa ocasião claro que o jumping jig também pega roubalo, pega outros peixes mas vou fazer essa tentativa para ver se eu consigo acertar esse peixe ai tem vários tipos de jumping jig, ó a gente chama isso de jumping jig sapinho atrai muito esse tipo de peixe de pedra, tá pampo também sargo então uma boa opção para vocês terem, tá eu vou tentar usar esse menor mas eu não sei se eu vou ter lastro o suficiente vamos ver beleza? ó, o peso dele maior está na cabeça aqui, ó então esse no caso só tem um lado para iscar mas se tivesse dois o peso sempre para baixo você coloca no snap ou na linha e aqui a gente completa com o que a gente chama de suporte hook que é um anzol que vai aqui no snap tá? fica assim a montagem vamos ver se dá resultado a gente consegue mostrar o peixe para vocês agora para comprovar o uso vou tentar com essa gramatura aqui deve ter uns 10 gramas ver se eu consigo sentir o fundo se não eu vou aumentar um pouquinho crianças não façam isso em casa estava bonitinho só que andou virando e lascou comigo e agora vou achar um carro 12 gramas só que em 1 barra 0 eu achei um 2 barra 0 aqui acho que vai ser isso mesmo primeiro eu vou dar uma coisa eu vou dar uma coisa e agora com uma coisa com alguns caras e o pessoal eu vou dar uma coisa até aqui a gente tem uma coisa vai dar uma coisa para tentar apenas um Quero o camarão, mas não fica com o Big Head Acabei, vou ver se consigo trazer para mostrar para vocês o que é Que nem eu sei o que é Tá com cara ou de xerelete ou de olho de cão Vamos ver Queria muito que fosse um robalo, mas não tá com cara não Ah, é o famoso, é o famoso É o famoso Tá aí, ó Esse é o famoso olho de cão, galera E olha aí como é que pegou Tinha mostrado para vocês Que a gente estava tentando com o Jumping Jig, né Só que ele não bateu no Jumping Jig O que eu fiz? Eu coloquei um camarão menor E coloquei um suporte em hook Vamos ver se o Patrick consegue mostrar para vocês o detalhe, ó Fiz uma montagem com o próprio Com o Gig Head, né Só que eu coloquei um camarão menor De 5.5 cm E eu coloquei um suporte em hook Beleza? Esse suporte em hook que garantiu a fisgada Porque esse peixe aqui Ele tem uma boca tão grande É difícil dele colocar o camarão às vezes na boca Olha aí, ó Esse que é o famoso Olho de cão Cheiro ele ou não cheiro ele, Patrick? Esse aqui tem cheiro ruim É normal Não é ruim não Muito bom para comer Tá bom, pessoal? Esse aqui dá um frito excelente Vamos lá Vou pegar mais um aí Vamos ver se consigo mostrar um pouquinho maior para vocês aí Nossa! Aqui fora É demais Quando tem, galera Isso aqui é demais Demais, demais Vamos ver se a gente tira um aqui, ó Olha Olha atrás dele Mais um E olha que grande esse, cara Esse já está grandinho, ó Aqui, ó Para, cara Galera, quando tem isso aqui Quando a gente está buscando o robalo Que é o caso Mas a gente se diverte com todo peixe Mas Quando a gente está buscando o robalo E acha isso aqui, meu filho Você não consegue pescar De tanto que ele incomoda Olha aí, ó Mais um aí Mais um aí Esse aqui já está no tamanho legal, ó Já dá para fazer um frito se quiser Vai, garoto Aí, pessoal, como vocês viram, a gente pegou uns vermelhinhos lá E o barco do gaúcho aproveitou e pegou mais que a gente E a gente parou aqui para fazer um fritinho Como eu falei para vocês, é um peixe muito bom para fazer frito Então hoje a gente vai mostrar para vocês fazendo um fritinho Aqui, ó O melhor restaurante que a gente podia encontrar No meio da natureza Então a gente vai Fazer o filézinho ali Passar na farinha e fritar A gente trouxe um fogareirozinho aqui Com uma panelinha Uma frigideira Vamos passar bem Que É o que tem de melhor Beleza? Vamos lá Vai, vai, vai Ah, faz certinho E É Teu farinha, hein Opa, tudo bom, guri? Chegaram mais mantimentos enviados pela corporação Saltfish Brasil Daúcho Pesca e Brilheiros da Vida E aí E aí Eu Mas o tigre vem Não vai falar E aí E aí Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br www.mesmerism.info.br Aqui pessoal, ó, essa aqui é a Marina Marconza, onde eu tô deixando meu barco, aqui em Tijuca, Santa Catarina, ó, vem cá que eu vou mostrar pra vocês Aqui eles tem todos os cuidados com meu barco, eu chego da pescaria, seja quando eu vou pra outro lugar ou quando eu saio aqui de Tijuca O barco vem pra cá, fica aqui no local abrigado, vai ser feita toda a lavação, tirar o lixo, lavar por fora, por dentro, pra deixar tudo ok Vem cá, vou mostrar pra vocês rapidinho um pouco da estrutura da Marina, ó, vocês podem ver aqui, ó, bastante carretinha de jet ski Muitos barcos aqui, né, lanchas, pessoal que utiliza pra turismo, os jet ski ficam lá em cima nos armários E aqui, ó, pega aqui Aqui fica a parte onde a gente faz a lavação dos barcos depois que eles chegam da água, né, adoçar o motor e também tem o combustível Então você consegue abastecer aqui na Marina também, não precisa tirar o seu barco, seu jet ski daqui pra abastecer Vem cá, vou mostrar mais um negocinho pra vocês que é o que a gente gosta Quando a gente chega da pescaria, ainda a gente faz um churrasquinho aqui Ah, tem esse local pra gente fazer um churrasco, tomar uma cerveja gelada, tem uma conveniência com petisco Tudo aqui na Marina Marcondes Então se você quiser saber um pouco mais, aqui embaixo na descrição tem o WhatsApp do Marcondes Fala diretamente com ele pra você deixar seu barco aqui Valeu!